Vamos lá, Donato. Bora, Sérgio. Vamos lá, Sérgio. Vamos lá, Sérgio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E dá pra lá. Aí vocês estão rolando aqui do relógio. Se que é cedo. Como é que pode ser aqui? O relógio está aqui. Ele está amizando. Ele está amizando. Está amizando. Vai fazer pra ali. O relógio está aqui quente. Ah, é que dá um peso. Esse aí está bem. É o meu. É o meu. Não, não. Ele estava ali. Não é o seu mesmo não. Tá bom aí. Desculpa. Até a próxima. É o outro. Tchau. Entrada. Não, não. Muito bom. Vamos lá. 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 Vamos lá.